A Mostra Medieval é um evento desenvolvido pelos estudantes do primeiro semestre de graduação em História, Memória e Imagem. A ideia é que a exposição seja uma primeira experiência de pesquisa em que os novos alunos realizam uma apresentação pública dos resultados de seus estudos. Cada ano a gente cria uma identidade visual diferente do evento. Os temas nunca são os mesmos. Há alguns temas que até são parecidos, mas cada ano o grupo acaba por escolher outros temas, porque isso é uma coisa fundamental da Mostra. Os temas não são escolhidos por mim, são escolhidos pelos alunos. O curso de História, Memória e Imagem da UFPR propõe a produção de conhecimento histórico por meio de pesquisas dinâmicas que utilizam linguagens visuais e multimídia como recurso de estudo. Começa tudo com a pesquisa, então você tem que buscar, ir atrás, realmente se envolver desde o início. Quando você chega aqui, você não imagina que realmente vai estar desse jeito, uma ansiedade grande. E é muito interessante saber que você pode passar um pouquinho do conhecimento que você adquiriu com essa pesquisa para muitas pessoas. Esse ano o nosso curso completa 10 anos. Então nós estamos fazendo uma série de eventos sobre a memória do nosso curso, que é de História, Memória e Imagem. E a Mostra é um marco para todos os alunos. Eu participei da do ano passado e essa é a terceira edição. Então é muito legal porque é o nosso primeiro contato com a pesquisa, o contato com a fonte, o contato com todo esse campo que a gente vai trabalhar ao longo de todo o curso. A exposição contou com temas como arquitetura, vestimentas e gastronomia na era medieval. As peças apresentadas incluíram trajes de guerra, roupas casuais e chapéus e bolsas. Já a alimentação foi representada por pães, temperos, diferentes tipos de farinha, frutas e verduras regionais e ainda um ovo empanado comum no medievo. A receita levava ervas e canela em sua preparação. Um chá tradicional da época também chamou a atenção na mostra medieval. Ele é um chá que é feito da coxão de vinho com lavanda, que ele é produzido para limpeza do fígado, para curar todas as doenças relacionadas ao fígado. As exposições foram avaliadas por jurados convidados pela professora Marcela Guimarães, a organizadora do evento. Vários doutorandos que estudam em idade média estão participando, avaliando os projetos. A gente vai tentar levar em conta a qualidade da apresentação, a criatividade e a organização dos alunos. E claro, a pertinência dos conteúdos também, se estão sendo explicados corretamente e tudo mais. O evento, que utilizou todo o espaço do sexto andar do prédio Dom Pedro I da Reitoria, recebeu ex-estudantes da UFPR, professores e alunos de outras universidades e interessados no tema e na exposição. Quando eu era aluno, nós não tínhamos ainda esse tipo de evento, né? Mostra dos trabalhos que são realizados na graduação. E daí eu fiquei sabendo pela professora Marcela, que é uma das organizadoras desse evento. Ela foi até a instituição onde eu trabalho, que é a Uniandrade, que é uma faculdade particular, fazer uma fala e nos contou sobre esse evento. E daí os meus alunos do curso de história lá se interessaram e quiseram vir observar, conhecer, saber um pouco mais desse trabalho que eles têm realizado aqui na graduação na UFPR. Legenda Adriana Zanotto